Vamos falar dos aniversariantes de hoje? Vamos falar dos aniversariantes, olha. Coisa boa fazer aniversário numa sexta-feira, né? Ah, e gente maravilhosa hoje, olha. Gal Costa tá aniversariando hoje, querida Gal Costa. Parabéns. A grande cantora brasileira, né? Hoje também o Claudio Marzo, galã Claudio Marzo, maravilhoso, que tá afastado, tá com problema de saúde. Agora, você liga pra saber dele, uma pessoa responde bem grosseiramente assim, ele não está e não vai falar, não sei quem pai bate o telefone. Então, a gente não sabe exatamente qual o estado de saúde dele e tal, mas a gente continua torcendo, fazendo as nossas orações aí pelo grande galã e ator Claudio Marzo. Com certeza. É, o Eduardo Tornaghi também, que há muito tempo não aparece na televisão, também tá aniversariando hoje, foi um galãzão também, né? Flavinho Guarnieri também, meu querido Flávio, que eu conheço desde bebezinho, né? Flavinho tá aniversariando hoje também. E hoje uma saudade imensa do ator Marcos Pronka, o Samuel Bronstein, lembra da escolinha do professor Raimundo, né? Querido, querido, que infelizmente já nos deixou. E quero mandar um beijinho especial hoje pro Gabriel Santana, que eu sei que tá sempre assistindo o nosso programa, que é o Mosca da novela Carrossel, não, da Chiquititas, né? Ah, que bacana. E ele faz aniversário amanhã, mas eu vou estar com ele hoje, viu? Um grande beijinho. Obrigada. Deixa eu mandar um beijo e uma saudade também? O senhor Wellington, né? Que é o papai do moço que tá atrás da câmera, que está me mostrando nesse exato momento. Pai do Carica, faz aniversário hoje. Parabéns pelos seus 70 anos. Parabéns e curta muito o seu dia também. Feliz ano novo. E amanhã, que é dia 27 de setembro, meu pai faria 80 anos. Uma grande saudade. Se estivesse aqui, estaria completando aí 8.0, né? Mas tá num lugar bacana, olhando pela gente também. Muita saudade. Maravilha, meu bem. Bom, e vamos contando aqui as coisas. Vamos começar falando já do Roy, né? Vamos. Tá todo mundo hoje falando do Roy. Roy Rosselló foi preso ontem pela manhã, levado pra uma delegacia em Itu. Cidade onde o reality show, a fazenda, é feito, né? E a detenção ocorreu por não pagamento de pensão alimentícia a um menino de 9 anos que o Roy teve com uma ex-mulher. A atual mulher do cantor, que inclusive tá na televisão hoje aí falando, ela disse em entrevista que 42 mil reais foram pagos ontem. Mas ainda faltam cerca de 40 mil. Ou seja, no total, 82 mil reais. De acordo com ela. O ex-menudo não pagou a pensão porque não tinha condições financeiras, né? Porque ele não tem um trabalho, assim, definido e tal. Ele foi solto no final da tarde de ontem mesmo, após pagar a dívida, que surgiu não sei de onde, eu acho que foi a própria Record que pagou. E eu ia te perguntar isso, como é que foi? Já que ele não tinha condições, será que adiantaram o cachê? Eu acho que ia adiantar, fizeram um acordo lá, porque pra não prejudicar ninguém, a direção do reality até decidiu também a roça que estava prevista pra ontem e foi adiada, né? A emissora repetirá todo o processo na semana que vem, começando por uma prova na próxima segunda-feira. Ah, então eles vão começar do zero essa roça. Vão começar tudo de novo, é. Agora, o que eu soube é o seguinte, que teve uma interrupção daqueles 24 horas que eles ficam mostrando a fazenda. Ah, é, no canal pago, né? E que a Record alegou problemas técnicos e tal. Mas, pelo que o Minha Pulguinha, que está lá dentro, me contou, e aí isso é exclusivo pra vocês, disse que tinha uma coisa estranha, que não parecia que foi problema técnico, porque até os produtores do programa foram dispensados. Então, acho que era justamente... Parece que foi uma coisa já feita pra resolver essa questão do ROI, entendeu? Então, acho que pra Record pagar, dar tempo e tal, tal, tal. Então, tiraram do ar pra não denunciar a situação toda e tal. O que estava acontecendo ali. Então, tiraram o tempo do ar, ficaram seis horas fora do ar, dos 24 que tinha que ficar. Mas, assim, disse que deram folga até pros produtores. Então, era uma coisa já articulada, já pensada, né? É, claro. Se é um problema técnico, ninguém dispensa ninguém, porque fica ali esperando, pode voltar a qualquer momento. Uma coisa incerta, né? Com certeza. Não é nada planejado. Agora, essa fazenda, eu não estou acompanhando, mas quem está acompanhando, diz que está pautada por uma série de bacharias e brigas, etc. E ainda agora, mais essa, né? Até problema com a justiça está tendo com o participante. Exatamente. Com o participante. Então, aí, diz que ele já... Disseram que ele já estava preso, que saiu, entrou na fazenda e depois foi preso de novo. Então, também tem essa história. Ah, ele entrou na fazenda, de repente, num período que ele teve aí, de tolerância pra pagar a dívida. De tolerância pra pagar e tal. Então, dizem que a coisa é bem complicadinha, viu? A esposa dele é uma moça muito bonita, que está falando agora na televisão, simpática e tudo. Mas você percebe que já está virando personagem. É engraçado como as pessoas, né? Quando entram numa situação dessa aí de conflito e tal, e começam a ser entrevistadas demais, começam a virar... Acende a luzinha, vira personagem, né? Então, eu já percebi esse toque que eu estava ali vendo. Falei, já virou, já não é mais... Agora, a Record não devia saber dessa história do Roy antes, né? Pois é. Porque eles não iam comprar essa briga, porque a partir do momento que colocou ele no programa... Ou sabiam e fizeram de propósito justamente pra dar esse buchicho todo pra ver se sobe a audiência. É verdade. E hoje na televisão tudo é possível, viu? É, tem esse outro lado. Tem esse outro lado. Tem gente que desmaia de propósito, tem gente que cai da cadeira de propósito, né? Tem gente que leva picada de louro. Enfim, tem tudo hoje na televisão pra aparecer, né? É, querendo ou não, acabou sendo um dos assuntos mais falados entre ontem e hoje, né? Exatamente, né? E vai continuar sendo falado por um bom tempo. E acaba criando curiosidade em muitas pessoas, né? De assistir, de continuar vendo carros. A ideia é essa, né? Mas eu acho péssimo. Eu não vejo esse tipo de apelo barato, né? Você não gosta, né? Agora, como ele mudou, né, gente? Você lembra da carinha dele? Você tem o capa do menudo, dos discos do menudo? Ah, é, eu vi a Mara Maravilha também falando agora há pouco, que ela foi namorada dele. Aí ela falou que, é verdade, minha amiga Mari Leite, que Deus a tenha, não queria mesmo esse namoro de jeito nenhum, porque não confiava muito no jeito dele. Tinha umas dúvidas sobre algumas coisas que ele fazia e tal. E a Mara tava falando sobre isso, ela falou que não quiserem detalhes e tal. Ele não era tão bom moço pra ser namorado da filha. Aí perguntaram pra ela se ele tinha pegada. Aí ela falou assim, ah, não me lembro. Mara, a gente esquece a pegada de namorado? Não, boa ou ruim a gente não esquece. Se é boa a gente não esquece por um lado, se é ruim também não esquece. Exatamente, essa não colou, viu Mara? Vamos lá, agora me conta, o que tá acontecendo com o latino? Então, mãe, é a mesma história. Ih, meu Deus. Isso muda, mas é a mesma história. Mudou só o personagem. É, ó, por falar em pensão, né? Latino tá sendo acusado pela ex-namorada de não pagamento de pensão alimentícia, né? A criança de dois anos é fruto de um aferro do cantor com uma ex-companheira. A mãe da criança disse que resolveu falar sobre o assunto porque o filho precisa fazer uma pequena cirurgia e ela não tem dinheiro para bancar, né? Segundo ela, o artista não cumpre a ordem judicial que foi dada desde o início desse ano. Por meio de sua assessoria de imprensa, o latino, claro, reconheceu a paternidade e afirmou que faz o pagamento da pensão alimentícia mensalmente. Esquisito, né? Ela diz que não, ele diz que sim. Alguém tá mentindo nessa história. Seguindo o mesmo valor entregue aos outros filhos. Ah, de repente pode ser então, já que esse finalzinho aqui pode dizer muita coisa, né? Pode dizer que... Pode ser que, de repente, ela quer um extra e ele tá pagando igual pra todos. Exatamente, ela deve ter entrado na justiça, deve ter conseguido talvez um extra. Deve estar questionando o valor e tal. Por causa da operação e tal, né, do menino. E ele questiona. Agora, eu acho engraçado essas coisas, porque é pai, né, pai? Então, pai tem que estar presente. O pai tem que estar perto, tem que saber se o filho vai ser operado, se precisa de uma cirurgia. O negócio de dar pensão e subir. Coisas extraordinárias acontecem, né? Que fogem do nosso controle, que precisa de um gasto extra. Parece assim, que ele ficou sabendo, né, de que ela precisa de mais pensão ou de qualquer coisa, pela justiça ou pela mãe, né? Parece que ele não tem noção do filho que ele tem. Não tá participando, né? É. Então, eu acho isso muito triste. O mundo não participa da vida muito da menininha, daquela equipe também, né? E a gente sabe que ele não participa muito. Então, Latina, eu adoro você, mas pai é pai, tem que participar. E participar pra valer a vida toda. A vida toda. É, não dá pra ser informado, né, de longe do que tá acontecendo com o filho, né? É, que loucura. Agora, me conta, a filha tá andando, né? É, meu bem, eu falei, essa menina tá parecendo porta de hotel, né, meu bem? Assim, uma rotatividade. Que a traca do metrô. Que a traca do metrô. Que loucura, Latina. Tô brincando. Brincadeira, gente. Antes de viajar pra Fernanda de Noronha... A gente perde amigo, não perde a piada, né? É, com certeza, né? Ora, e ela tá no olho do furacão, quem mandou, né? Ela que quis. Antes de viajar pra Fernanda de Noronha, Bruna Marquezine foi flagrada aí aos beijos numa festa carioca com o produtor de eventos, Rafael Sumar. E juntos, os dois deixaram o local. Pelo jeito, Neymar e Luan Santana, ó, já fazem parte do passado da atriz, né? Então, tá aí. Bruna Marquezine, meu bem, tá pegando geral, bonitinho. Tem mais é que pegar mesmo que tá na idade. Eu falo isso pra minha filha. Esse negócio de namorar um só, dá um trabalho, meu bem. Namore vários, beije vários. Nossa, mas vários não dão mais trabalho ainda, não? Não, não dá, porque é mais fácil, aí não sofre, entendeu? Escuta, mas com o Luan Santana acabou não rolando, de fato. Foi só uma especulação da mídia por conta de uma coisa que ele falou? Não sei. Foram jantar juntos, foram vistos jantando juntos. Ah, eles foram juntos jantar, né? Se rolou mais do que um jantar e uma sobremesa, ninguém sabe, né? Mas que rolou, rolou. E ela tá em Noronha? É, em Noronha. Posso falar de inveja branca aqui? Gente, Noronha, é muito top esse destino. Que espetáculo. É, é muito bom, muito bom. Escolheu muito bem, viu, Bruna? Tenho grandes amigos. Zé Maria, um beijo aí, Fernando Noronha. Foi muito legal. Agora, vamos falar do The Voice? Pois é, eu não consegui ver até o fim ontem, porque eu confesso que tem hora que o sono me vence. É, eu não tenho paciência. Mas eu fiquei bravamente. Eu estou mudando de canal, eu vi os pedacinhos. Ah, eu amo. Mas um dos destaques aí dessa segunda audição, as cegas, né, do The Voice ontem, foi justamente o Edu, Edu Camargo, né, que é um deficiente visual, né, que cantou Eu Preciso Te Esquecer. Sucesso na voz da querida Claudinha Telles nos anos 70, né? Carlinhos Brown, Cláudia Leite e Lulu Santos viraram as cadeiras, viu? Depois de agradecer por sua permanência no programa, né? E ele escolheu ficar com o time de Lulu Santos, né? Bacana, bacana, tem bom gosto. E quem tem, também chamou atenção foi a dupla Danilo Reis e Rafael, né? Nossa, como eles arrebentaram esses dois. Bárbaros, né? A apresentação dos cantores agradou os quatro jurados, né, que escolheram o Daniel, né, pra, é claro, né, que são sertaneiros e tal. Nascida em Nova Iorque e morando em Salvador, no Rio de Janeiro, a candidata Princess Latremenda conquistou Carlinhos Brown, claro, né? Gente, eu chorei com a apresentação, na verdade, não só a apresentação dela, que eu achei fantástica, mas no final, quando só o Brown virou, aliás, não sei por que só o Brown virou, porque, na minha opinião, ela foi tão bem que todo mundo deveria ter virado. E aí, claro, não teve opção, ela ficou com o Brown, mas ela falou que ela tava lá no programa por causa dele. Então, sabe quando apareceu um encontro de almas, assim, ali, naquele momento? É, porque tem isso também, o cara tá ouvindo, ele fala, essa tem tudo a ver com isso. É, é pra mim, é o meu estilo, é, eu quero trabalhar com ela, né? E aí, ele virou e ela falou isso pra ele, ela falou, eu tô aqui por causa de você. E aí, ele ajoelhou nos pés dela, assim, ela começou a chorar e eu chorei junto, não aguentei, não posso ver ninguém chorando que eu choro. Mas foi muito bonito, gente. Eu adoro, adoro todos os quatro que estão lá, os jurados, né? Adoro o Claudinho, adoro o Daniel, adoro o Lula Santos. Aliás, Lula Santos, todo mundo fala que ele é antipático, ele brigou com São Paulo uma época e tal, mas eu adoro. Pra mim, o artista mais completo em cena que eu já vi, desses modernos aí, pra mim, é Lula Santos. Ele é uma maravilha em cena. O show dele é inesquecível. E a história que ele tem na música, né? Quem é que não tem aí paixões e momentos da vida embalados pela música dele, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Todos muito bacanas. Agora me conta esse momento, mamãe da Shakira, que bonitinho. Pois é, Shakira, querida, compartilhou aí com seus fãs um pouco da sua intimidade e família, né? Ela postou numa rede social um vídeo em que ela aparece ensinando o filho, Milan, né? Que é lindo, que nem o pai, que nem a mãe. Um ano e oito meses. A Lê, olha só que barato, né? Um ano e oito meses, Lê. Que graça, né? Ontem a nossa Carolzinha, né? Também estava com o bebê no colo. Estava, ela trouxe ele que ontem eu já falei. E ela estava falando que ele também já está querendo ler, já está falando os números. Não, o Théo já conta. Ele conta até 10. Estava lá no elevador contando. Letras ainda não, mas o Théo já conta até 10. Eu fiquei impressionada. Eu falei esses dias, eu falei, 9, de repente ele se sentou, 10. Que gostoso. Aliás, depois eu vou trazer fotos da viagem. Aliás, você pode fazer uma competição. Qual é o mais lindinho? Ai, pode dar empate? Não vamos ficar fazendo isso não, porque senão vai dar confusão. Porque a gente não vai largar o osso de falar que é o nosso, que é o mais bonito. As duas dadas pelos filhos e pela filha linda também que você tem. É bom demais. Maravilha. Bem. Viu, me conta. Tem mais alguma coisa para você contar aí que eu sei? Tem várias coisas para contar. Mas uma delas é sobre o meu amigo Carlos Alberto de Nóbrega, que parece que agora assumiu que voltou mesmo com a Andréa de Nóbrega. Parece que se acertaram, se perdoaram, conversaram sobre tudo e parece que houve uma volta. Eu acho que ele sempre foi apaixonado por ela, né? Isso eu tenho certeza. Quanto tempo eles ficaram separados, você sabe? Acho que mais de dois anos já, né? Sério? Ah, mais, mais, porque ele teve um TNTT com a Jaqueline Meirelles, com meio disso, tudo, né? Aliás, diz que eles vão morar separados. Vão continuar morando cada um na sua casa. Quer dizer, casa sou eu que eu tenho. Eles vão ficar em esquema namorados, então. É, casa é o que eu tenho e você tem, né? Eles têm mansões, né? As duas mansões lá, separados e tal. Mas acontece que... E a praça? Será que ela vai voltar pra praça? Porque ela tinha um quadro na praça, né? O irmão dela continua lá. Mas eu acho que não. Acho que ela não volta, sabe por quê? Porque a Jaqueline tá lá. Aí isso também. Então, eu acho que... Ah, pode dar confusão, hein? É, acho que melhor não. Melhor não, casa não. Pode dar confusão, você sabe? E uma outra coisa que eu queria contar pra vocês. Deixa eu abrir um parênteses nesse bolo. Tá bom, eu não provei. Deixa eu acabar pro seu enquanto você contar essa. Pera aí, que eu já provei. E eu sei que você tá aí ocupado dando a notícia. Enquanto você dá a notícia, óbvio, pra você. Tá divino. Não dá pra esperar muito, não. Você tá macio, né? Nossa, derrete na boca. Olha, Ana Paula Araújo, que é uma grande apresentadora. Trabalhou com a gente na rádio, né? Na Rádio Globo, né? Porque eu tava lá. Ana Paula Araújo foi pra televisão. É um talento. Todo mundo reconhece o talento dela. E ela tá sempre na fila pra ser a apresentadora principal. Né? Agora, com essa história, com essas mudanças que aconteceram na Globo, puxaram o tapete dela. E quando a Fadinha Bernardi saiu pra fazer o programa, diziam que a Ana Paula seria a substituta natural. Não foi. Entrou a Patrícia Poeta. Tá. A Patrícia Poeta agora tá saindo. Agora vai a Ana Paula. Não vai de novo, né? Vai a Renata pra lá. E pro Fantástico, que ela poderia ir aí, porque ela já fez o Fantástico também, a Ana Paula muito bem, também não vai, porque vão botar a tal da Poliana Brita. Então, eu acho que o grande problema é essa Poliana Brita, que não mostrou muito serviço ainda na Globo. Ela fez o Jornal da Globo umas vezes e tal. Era repórter, foi mandada pros Estados Unidos, ficou seis meses, voltou, disse que foi só pra estudar inglês. Coisa meio esquisita. E agora tá de volta, e diz que vai ser apresentadora do Fantástico. Todo mundo diz que é porque ela é, assim com a Silvia Faria, que é a diretora do jornalismo da Globo. Então, parece que aí que tá puxada de tapete, disse que a Ana Paula tá muito, muito, muito chateada. Poxa, dureza, né? Você ficar travada ali no mesmo lugar, porque tem alguém que tem amizade, não sei o quê. Sempre, sempre tem alguém na frente dela, parece esquisito, né? E quando não tem, alguém atravessa. Porque aí foi uma atravessada mesmo, né? E lá no SBT tá tendo um concurso entre, olha só, Rosana Jatobá, que já foi da Globo, a moça do tempo, muitos anos, Sônia Lima, Virgínia Novick, e agora entrou também aquela Li Martins, que tá participando do, que foi do Rouge, e que tá participando do Esse Artista Sou Eu, que elas tão concorrendo, e tem uma Renata Maron também que tá concorrendo, fazendo teste, pra apresentar um programa, dizem que é o vídeo show do SBT, é um programa de variedades que vai ter lá e tal, então, todas elas tão concorrendo. Eu não sei quem vai ganhar, né? Eu sou amigo da Sônia Lima, mas também sou amigo da Virgínia Novick, né? Então, não sei, gosto muito da Li, então, vamos ver quem é que vai ganhar. A Rosana Jatobá também é uma simpatia, vamos ver. Ah, boa sorte, que vença melhor, né? Enquanto você experimenta o seu pedacinho de bolo, eu quero mandar alguns beijos aqui, porque você sabe que a nossa audiência é mais antenada impossível. É verdade. Ontem a gente comentou da Fazenda, a gente ainda não sabia da história do Roger, estava aqui apresentando o programa, depois a coisa começou a estourar no período da tarde, mas o pessoal já estava falando pra gente aqui, ó, a Michelle, por exemplo, a Dark, que tá sempre com a gente aqui, ó, a Record vai entregar o peão da Fazenda 7, a Fazenda 7, ah, aí a, não posso falar isso aqui, é, o nome que a pessoa colocou no Twitter dela, e quer saber como é que tá a audiência da Fazenda 7 também, perguntando. Não tá indo muito bem, não. Não tá indo bem? Eu sei porque a gente acompanha durante a semana, mas parece que é a audiência mais baixa de todas as Fazendas. É mesmo? A Elie Oliver concorda com isso, ó, ela disse ontem também, ó, a Fazenda tá uma chatice só, será que a audiência tá boa? Tá respondido então, viu, Elie? É. Não tá não. Tá indo mal. E você falou de mandar beijinho, preciso mandar um beijinho pro Constantino Atanassopoulos, meu amigo grego maravilhoso, que é pai do Adrianinho do Carrossel, né, e que vai passar por... Como é o nome dele? Constantino Atanassopoulos. Gente, o nome cumprido, né? Atanassopoulos. E o Adriano também, chama Constantininho Atanassopoulos, né? E ele vai passar por uma cirurgia, o pai, agora é meu amigo assim, mais de 20 anos, e sempre assiste o nosso programa, então, certamente no pré-operatório, lá você tá vendo a gente. Ai, que bacana, beijo então, boa sorte. Um beijo pra ele, boa sorte. Boa sorte, vai dar tudo certo. Então, olha, queria pra encerrar, contar sobre a Luciana Gimenez. Eu contei pra vocês, quarta-feira eu fui gravar lá o Tudo, pela audiência lá da Tatá Verne. Foi super legal, me conta. Foi maravilhoso, né? E eu fiz uma coisa lá, que eu nunca fiz na minha vida, e nunca imaginei que um dia fosse fazer. O quê? Eu não vou contar agora, vocês vão ver, porque é só em fevereiro essa temporada do Tudo pela audiência. Mas é uma coisa que até hoje, eu tô chocado com o que eu fiz. Você vai deixar a nossa curiosidade segurar até cinco meses, até fevereiro. Meu pai, você já imaginou? Agora a Luciana Gimenez gravou ontem, o mesmo programa. Ah, é? E ontem ela deu um beijo na boca da Tatá Vernec, que foi um fuá lá. A Adriana Galisteu também gravou, não sei se teve algum fuá, mas a Luciana que beijou na boca. Mas você falou beijo na boca, assim... Beijo, beijo. Mas Celinho, Celinho Web Camargo ou... Eu acho que não. Um beijão. Vamos ver, olha lá. Nossa, um beijão catando a cabeça por trás, ela lá. É, olha lá. Olha! Entendeu? A Tatá Vernec, ela pega pesado mesmo. Ah, quem pegou ali? Foi a Luciana Gimenez, ela que tá segurando a cabeça dela ali, olha lá. Você viu? Gente! Que isso! Quanta coisa! Bom, segunda-feira, eu sei que tem muito mais, né, Leão? a gente volta com muito mais. Beijos, dignidade, já! Ótimo fim de semana pra você, meu querido! Linda! Pra vocês também! Segunda-feira, o Leão Lobo volta, é claro, pra contar tudo pra gente. Segunda-feira também tem André Mantovani, com todas as previsões que eu sei que você adora e espera. O chefe Alan também vai estar aqui com a gente pra ensinar a fazer um frango com creme de milho. Você adora? Adoro! Eu também. E você também vai adorar a receita do chefe. Então, segunda-feira a gente tá de volta. Um final de semana daqueles pra você. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!